Devido ao feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, dia 8, a Prefeitura de Piuí decretou o ponto facultativo no dia 9 de junho, sexta-feira, em todos os órgãos da administração pública municipal, exceto aqueles que desempenham serviços essenciais e indispensáveis, essenciais e indispensáveis, bem como os que operam em regime de plantões. Bem, durante esse período, os serviços municipais serão interrompidos, retornando normalmente na segunda-feira, dia 12 de junho. A Prefeitura ressalta que os serviços considerados essenciais e de atendimento ininterrupto serão mantidos para garantir o bem-estar e a segurança da população.